A casa é sua. Café com o doutor. Cultura e TVC. Legal, vamos lá. É, é... É, eu me perdi aqui. Então eu faço as ondas, Totó. Faz já isso aqui, ó. Vamos lá. Ter um estilo de vida saudável vai muito além de uma boa alimentação e prática contínua de exercícios físicos, meu amigo Totó. O cuidado com a saúde envolve principalmente a realização periódica de consultas e exames médicos, que são aí as chamadas, realização dos check-ups, muito importante, porque permite que através de uma bateria de exames a gente entenda aí o estado de saúde do paciente e possa ser avaliado de forma muito completa. Isso mesmo. Esse é o nosso assunto no Café com o doutor, que já está aqui conosco. Bom dia, doutor Guilherme. Seja muito bem-vindo ao A Casa Sua dessa sexta. E eu já pergunto o seguinte, o que é o check-up médico? Bom dia mais uma vez. Bom dia, Totó. Bom dia, Tati. Bom dia, telespectadores. Bom, o que é um check-up? O check-up é basicamente uma consulta onde nós vamos abordar qualquer erro no estilo de vida, nos hábitos ou alterações de exames laboratoriais que a gente precisa intervir com orientações, medidas ou até mesmo medicações. Legal. Doutor, qual que é a importância disso, então? Vou fazer uma analogia, Totó, com um carro. Então, independente do que o carro esteja dando de sintoma, nós levamos eles a cada 10 mil quilômetros para trocar algumas pressas, alguns fluidos. E a gente não espera dar um problema ou deixar o nosso carro dar um problema no meio de uma viagem ou começar a soltar fumaça pelo escapamento. O nosso corpo, a ideia é tentar conscientizar que as pessoas cuidem do corpo da mesma forma como eles cuidam do carro. Então, a gente não vai esperar o paciente ter um derrame, um AVC ou uma complicação mais grave em qualquer local do órgão. Então, antes que isso ocorra, a gente vai tentar intervir com essas consultas de check-up e mudar o desfecho, para eventualmente até evitar que a pessoa desenvolva algum tipo de doença. Isso é o que nós almejamos. Certinho, doutor. E quanto à idade, né? Tem uma idade mínima para a gente começar a fazer os check-ups? Olha, Tati, geralmente, a partir dos 40 anos, quase que todas as sociedades têm algum tipo de abordagem da doença, né? Então, vamos lá. Qual que é o racional, né? Então, vamos supor, a gente sempre tem que ver quais são as doenças mais incidentes na nossa população. A número 1, que causa mais mortes, né? São as doenças cardiovasculares. Então, infarte, derrame e esses tipos de complicações. Então, nós temos que abordar as doenças que vão ocasionar a infarte e derrame. Por exemplo, pressão. Como que a gente vai abordar um paciente para ele não desenvolver ou até mesmo melhorar a pressão? Diminuir o consumo de sal, prática de atividade física, controle do peso, manejo do estresse, diabetes, diabetes, a pessoa tem que reduzir peso, também fazer atividade física, uma reeducação alimentar. Obviamente, se não tiver jeito, vamos ter que medicar, seja pressão, seja diabetes. E também a segunda causa são os cânceres. Então, nós temos que ter... as incidências dos cânceres variam. Então, o médico vai ter que ter um discernimento, um bom senso, para saber. Ah, esse câncer incide mais aos 60 anos, esse incide mais aos 40 anos. Eu não vou me ater a ficar falando a mamografia, PSA, colonoscopia, porque senão vai confundir muitos telespectadores. Mas o racional qual é? É ir ao médico e o médico vai gerenciar exatamente quais são os exames, o que precisa ser feito, qual especialista precisa ser procurado. E tudo isso tem um racional por trás, porque senão as pessoas vão começar a ficar extremamente desesperadas e agoniadas, querendo fazer todo tipo de exame aos 20 anos de idade, e não tem um racional algum, só vai trazer malefício, né? Porque a gente fala de sobrediagnóstico, ou às vezes tem alterações laboratoriais que não mudam em nada o desfecho na história do paciente. Certo, doutor. E sobre essa abordagem do check-up, como é que é feito? Então, a gente sempre vai conversar com o paciente e vai ver se tem algum tipo de desvio, vamos dizer assim. Então, vamos supor, a gente sabe que a prática de atividade física, no mínimo umas três a quatro vezes por semana, é uma coisa importante. A gente sabe que redução do sal, controle do peso, todas essas medidas não medicamentosas, vamos colocar assim, e também controle de estresse. Uma pessoa que vive num ambiente muito estressado, de trabalho, problemas pessoais, a gente sabe que a incidência, a expectativa de vida é menor do que uma pessoa que tem um manejo melhor, o controle do estresse, vamos colocar assim. Então, a gente tem que conversar aos poucos, né? Não é do dia pra noite, que nem uma catequese que eu fico falando, nós, né, médicos, ficamos falando no ouvido do paciente, não coma sal, não coma gordura, faça atividade física. Em uma consulta, ele vai acabar não fazendo nada. Então, o paciente, ele vai adquirindo confiança e vai buscando motivação em alguns aspectos, que é uma coisa muito pessoal. Às vezes, o filho, ele quer se cuidar pra ficar mais próximo do filho. E, enfim, cada um tem a própria abordagem. E caso não tenha sucesso, ou o paciente, você vê que a fidelização do paciente, a sua abordagem, as suas orientações, não foi tão legal, aí nós acabamos medicando, né, pra controlar, ou o remédio pra pressão, o remédio pra diabetes, o controle, o cigarro, não abordei, mas o cigarro é uma causa muito importante, seja dos cânceres e também da questão de infarte, derrame, essas doenças cardiovasculares. Eventualmente, o paciente não consegue parar de fumar sozinho, então, talvez precise de uma medicação. Então, é bem complexo, mas a estratégia do médico, basicamente, é mostrar os benefícios e motivar o paciente. Joia, doutor. Pra gente encerrar, uma última pergunta, claro, a gente tem que falar da pandemia, né? A pandemia do novo coronavírus impactou, de alguma forma, os check-ups? A procura por ele, né? As pessoas têm procurado menos? Houve essa diminuição? É, eu acho que, infelizmente, sim, né, Tati? Por quê? A pandemia, pela restrição, né, essas questões, esses isolamentos, dificultaram que os pacientes viessem, fossem aos médicos, pra receber essas orientações e, eventualmente, fazer os exames, uma mamografia, um exame de ultrassom, uma colonoscopia. Então, vários exames de check-up ficaram atrasados. E também a ansiedade, ficar em casa, eventualmente, a pessoa diminuiu os exercícios, ficou mais ansiosa, começou a comer mais, teve, pela ansiedade, mais estresse, as medidas de controle de estresse, começaram a fazer tanto efeito. Então, pra saúde, eu acho que, no geral, não foi um muito bom, seja na parte ativa do médico, em poder ter um acesso ao paciente, e os próprios pacientes, infelizmente, alguns não conseguiram se cuidar de uma forma adequada. Legal, doutor. Muito bem, foi, tá agora mais ciente. Opa, isso é muito bom. E o quanto é importante isso, né, Tati? Exatamente. A gente fica conhecendo aquilo que nós estamos passando no momento. E eu me incluo nas estatísticas aí, de pessoas que deixaram de fazer os seus check-ups, por conta da pandemia. Bom, pandemia, realmente. Ano passado, deixei, esse ano, o meu oftalmologista, há dois anos que eu não dou as graças. Mas preciso ir, eu tenho certeza que eu preciso de uma visita ao meu oftalmo. O importante é se conscientizar e correr atrás. Doutor, muitíssimo obrigada, viu, por essa entrevista. Sexta que vem a gente tem compromisso aqui no A Casa é Sua, mais uma vez. E lembrando, Clínica Santê, onde o doutor Guilherme Munhoz atende, não somente ele, uma equipe multidisciplinar aí de outros especialistas, também estão atendendo na clínica que fica, ô, Totó, na Avenida Rosário Congro, 1263. No centro da cidade, o telefone 3521-5252. Então, vamos lá.